O setor peleteiro no Brasil tem agregado valor a cadeia produtiva de caprinos e ovinos. Entretanto, muito ainda tem que ser melhorado para que os produtores consigam suprir as necessidades internas e externas. Para você entender um pouco mais o que tem acontecido, vai ter que acompanhar nosso programa. Então, vamos à primeira matéria sobre rumos do couro. O couro está presente na vida do ser humano há milhares e milhares de anos. A tecnologia não mudou muito e curtir uma pele, embora seja um trabalho aparentemente fácil, tem as suas diferenças. No sal, no sol, na sombra, o simples ato de abater, esfolar e conservar ainda desperta curiosidade e muita pesquisa. O pessoal vem desenvolvendo campanhas para desenvolver, disseminar essas informações relativas ao abate, esfolio e conservação de pele. E armazenamento também, mas principalmente abate, esfolio e conservação. É fundamental que quem faça isso, e hoje no Brasil está organizado essa questão de abate, tudo em frigorífico e tal, que faça bem feito. Por quê? Porque essa matéria-prima tem que ter um valor quando for, então, passar pelos intermediários ou se for vendido diretamente para a indústria de curtimento. Embora o couro bovino seja a preferência, o couro de ovinos e de caprinos sempre teve o seu lugar de destaque e a sua comercialização é tida como um ótimo negócio. Porque a demanda é muito grande, a oferta não atende a demanda. Para você ter ideia, o parque industrial nordestino frequentemente recorre a importações para exatamente atender a capacidade instalada deles lá na região nordestina. Mas qual a diferença entre um couro bovino e um couro de ovino ou de caprino? Bom, eu sou suspeito para falar, porque o meu mestrado foi em pele de ovino e o doutorado em pele de caprino. Então, são peles extremamente requeridas pelo mercado devido à característica. Você pode ver o ovino hoje, se você for ver o pessoal que faz a compra das peles de ovino em toda a região nordestina, e agora até mesmo um pouco fora da região nordestina, a pele de ovino hoje está cotada de 8 a 10 reais, está pagando a pele saudável. E a pele de caprino de 5 a 7 ou 8 reais. Ela tem um preço menor. Mas isso aqui é no Brasil, porque na verdade, internacionalmente, a pele de caprino tem o mesmo valor de ovino maior, que é a pelica. Então, no Brasil, a característica dessas peles é o que faz com que haja grande procura, principalmente pelos clusters de couro e calçado, que é Novo Hamburgo, na Vale dos Sinos, e Franca, no estado de São Paulo. E qual é a característica desse couro diferenciado do couro do bovino, por exemplo? Bom, o ovino é extremamente macio e resistente. O caprino é muito resistente, também pode ficar muito macio. Mas a pelica, a gente sempre ouviu falar, desde que a gente é criança, né? A pelica é realmente um produto destacado. A aparência da inserção, dos folículos de inserção do pelo no caprino, pelo fato do pelo ter um diâmetro grande, ele destaca. Então, a pelica, você olha de longe, você sabe que é pele de cabra. O do ovino é um pouquinho diferente, mas também é característico, dá para você ver. A maioria dos criadores ainda discute se a pele de um ovino deslanado é melhor ou pior que a de um ovino lanado. Com a palavra, o pesquisador. O ovino deslanado dá uma pele, a gente já sabe disso, o mercado sabe disso, a pele de excelente qualidade, porque ela é muito resistente e muito macia. A dos ovinos deslanados não é tão assim. Você tem variações em função da raça, da idade, do sexo, do animal. Então, a gente nota que os cruzamentos com o ovino de pelo, que é o deslanado pessoal fala, dá um meio sangue que ainda dá uma pele de boa qualidade. A gente tem feito as últimas pesquisas, pesquisas que a gente está desenvolvendo agora, exatamente para mostrar isso. Por quê? Porque o lanado não é tão bom do ponto de vista de utilização para calçado. E o deslanado é muito bom. Então, a gente quer ver qual o meio termo, né? Qual que é o melhor cruzamento para o desempenho na produção, mas que também, por outro lado, dê um bom desempenho na produção de um couro de boa qualidade. Segundo o Manuel Jacinto, a maioria dos curtumes de ovinos e caprinos está no Nordeste do Brasil, onde o consumo é grande e a exportação também. Aqui em Mato Grosso do Sul, mais exatamente em Campo Grande, entre os grandes curtumes de couro bovino, apenas este se dedica a tratar as peles de ovinos que vêm do também único frigorífico do Estado, o JS. O curtume é esse, o Qualipeles, que nós vamos conhecer em detalhes somente na próxima reportagem. Até lá! Mato Grosso do Sul